Olá, boa tarde! Está começando mais um programa na sua tarde de segunda-feira. Eu sou a Tainá Félix, eu estarei com vocês aqui neste programa, que nós estamos no segundo episódio dele, porque ele é um programa novo, mas ele é fundamental. Teologia Descomplicada, isso mesmo. A ideia é fazer com que a gente compreenda tudo o que for do nosso meio, do meio cristão, e de uma forma mais simples, de fácil entendimento. Aquelas dúvidas do dia a dia, aquelas dúvidas comuns que você às vezes usa e não tem consciência do que você às vezes está falando. E aí hoje nós vamos trabalhar isso de forma mais fácil. E o tema de hoje é sorte e azar, existem? Boa pergunta, né? Então nós vamos falar sobre isso e quem vai nos ajudar a compreender melhor esse assunto é o pastor Antônio Costa. Ele apareceu ali bem rapidinho, né? Mas eu vou apresentá-lo antes pra vocês. É o Antônio Costa, ele é casado com a Ingrid, licenciado ao Sagrado Ministério, trabalha na Igreja Presbiteriana de Geisel, em João Pessoa, na Paraíba, formado em Teologia pelo Seminário Juvep e pós-graduando em pregação. Olá, pastor. Boa tarde. Tudo bem? Que imenso estar com vocês hoje. Pastor, eu estou com um retorno bem baixo. Peço desculpas porque eu não consegui compreender um pouquinho o que o senhor falou, mas eu vou pedir pra que o senhor repita, pra que eu possa ouvir. Me perdoe. E antes... Ah, agora sim. E que bom, né? Essa tecnologia nos possibilita, né? Estarmos distantes, mas bem próximos também ao mesmo tempo. Se o senhor pudesse apresentar novamente, por gentileza, pastor. Graças a Paz, meus queridos irmãos. É um prazer imenso estar com vocês nesta tarde, participando deste programa. Eu quero agradecer desde já pelo convite. É um privilégio maravilhoso. Vou mandar desde já um abraço para os irmãos da Igreja do Geisel. Um forte abraço também a todos vocês. Ai, que bom, que benção. Que maravilha. Então, a você que está nos assistindo, fica aí, porque hoje o tema está muito interessante, né? E nós vamos começar com aquela perguntinha, né? E falando assim, nós... Aliás, só para situá-los, o nosso tema, né? E esse tema que nós vamos trabalhar aqui, nós estamos nos baseando também... Tive como auxílio o livro do Augustus Nicodemos, que fala sobre o cristianismo descomplicado, né? Porque a ideia é a gente ir por essa linha e ele aborda esse tema em um dos textos dele. Ele fala justamente sobre isso. E ele aponta que existem diferenças, diferentes formas, né? De uma pessoa ver o mundo. O senhor poderia nos falar um pouquinho sobre essas cosmovisões? explicar, assim, para quem está em casa, que está nos assistindo, consiga compreender o que seriam essas diferentes formas, né? De uma pessoa ver o mundo, o que seria essa cosmovisão, né? Que muitos... A gente escuta falar, né? A gente escuta falar, né? Mas o senhor pode nos explicar, pastor? O senhor pode nos explicar, pastor? Tá ok. É o seguinte. Como nós enxergamos o mundo? Como as pessoas não crentes enxergam o mundo? As pessoas que não compreendem o evangelho a Índia têm duas visões, basicamente. A materialista, na qual ela acredita que não existe nada além de o que vemos, o que nós vemos. Então, para elas, todos os acontecimentos são resultados das coisas naturais do mundo. Não existe o sobrenatural. Então, o fato de estar triste ou alegre é simplesmente as coisas darem certo ou errado é consequência das ações promovidas pelo agora, pelo mundo físico que vemos. O segundo modo que as pessoas enxergam o mundo seria uma visão mais maniqueísta. A ideia de uma batalha entre o bem e o mal. Nessa ideia, não é que o bem seja superior ao mal, mas que essas duas correntes vivem se degladiando. Então, no nosso Brasil, o que seria o bem? Deus. O mal seria o diabo. Então, Deus e o diabo estão nessas guerras e quando Deus vence, algo bom acontece em sua vida. Quando o diabo vence, as coisas ruins acontecem. E tem a nossa visão cristã, visão fundamentada na Bíblia, que acredita que Deus governa todas as coisas. Deus decreta tudo o que vai acontecer na história. Então, a história não é controlada pela materialidade e, tampouco, existe uma batalha entre Deus e o diabo. Deus é soberano. Ele determina como as coisas irão acontecer e elas acontecerão. Pastor, assim, nós podemos, então, de uma forma clara dizer assim, vamos lá. O materialista seria aquela pessoa que o mundo, as pessoas dizem assim, ah, é uma pessoa mais racional. Que aí, para alguns, é uma pessoa mais direta. Não vai chorar com facilidade. É uma pessoa mais firme, porque ele acredita que se foi daquele jeito é porque tinha que ser. Ele é mais palpável. Seria isso? Seria isso? Só para a gente... O materialista, ele não acredita em nenhuma influência espiritual no mundo. Então, assim, para ele, as coisas acontecem por conta das ações do que ele vê no momento, entendeu? Ou de fatos físicos que determinaram, sei lá, porque uma tragédia natural aconteceu. Porque uma pedra, houve um abalo sísmico no mar e isso fez com que houvesse um tsunami. Essa é a única explicação. Por exemplo, por que o coronavírus existe? Um vírus que se desenvolveu na natureza e que chegou até o ser humano. Como nós, cristãos, enxergamos? Deus tem controle sobre as tragédias, sobre as bênçãos que sobrevêm à humanidade. E até mesmo essa pandemia não é controlada por simples atos científicos. É Deus que está reinando. Entendi. E o maniqueísta, eu acho que entra mais naquela visão daqueles mais espiritualizados. Seria aquelas culturas mais voltadas para o misticismo. Uma coisa assim, de ver um Deus que é Deus da bondade e o diabo, cada um no bem e no mal. Cada um rei no seu, mas que não interfiram ao outro. E que, tipo, vamos ver quem vai vencer, o bem ou o mal. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso? Eu não sei se eu... Isso aí. Seriam dois extremos. No materialismo e no maniqueísmo. No materialismo não existe influência do espiritual. Deus não existe no materialismo. No maniqueísmo, o bem e o mal entrando em guerra faz com que, por exemplo, uma pessoa queira agradar algum lado para se sair bem. Então, aí que entram essas superstições, essas mandingas que são comuns em nosso meio. A pessoa quer agradar o lado, se quer servir o bem, quer agradar a pessoa de Deus. E existem até pessoas que servem o mal e querem agradar o que seria o diabo. Então, é essa guerra cósmica e as pessoas ficam assustadas. Quem vai ganhar hoje? Quem vai ganhar amanhã? Como é que vai ser o meu dia? Eu tenho que fazer alguma coisa. É muito triste, né? Porque fica tão instável, né? Quando a pessoa não crer no agir de Deus... Gente, olha, vou fazer um comentáriozinho aqui, pastor. É tão mais fácil, prático, libertador, né? Quando a gente sabe que é um Deus vivo, né? Que rege tudo na nossa vida e tem um propósito em tudo que acontece. Essas pessoas não sabem como se portar diante de tantas ameaças, entendeu? Então, sei lá, se o diabo tem tanto poder, se o diabo tem tanta força e pode determinar as coisas que acontecem na minha vida, eu deveria viver com o coração angustiado 24 horas. Porque o diabo é o bem da humanidade. Então, assim, é uma visão que castiga o coração. Sim, verdade. E aí, agora eu vou para a segunda pergunta. Mas eu vou começar falando o seguinte, não raramente, né? É comum, assim, no dia a dia, a gente escutar sempre aquelas frases, né? Ai, hoje não foi o meu dia. Ai, hoje eu estou com sorte. Hoje eu acho que é o meu dia. Hoje eu comecei bem com o pé direito. E ai, eu acho que eu estou numa maré de azar, né? É aquela história, assim, que você vai fazendo as coisas e aí você acha que você tem frase para pontuar e você acredita que aquilo ali está, de um jeito, regendo a sua vida naquele dia, né? E ai, a pergunta é, por que não podemos afirmar que temos sorte ou azar, tendo em vista a cosmovisão cristã, pastor? Pastor? Deixa eu começar essa resposta com um exemplo simples. Imaginem aquele dia, seu despertador não toca, você sai atrasado para o trabalho, pega o ônibus lotado, não leva a guarda-chuva, chove, você chega todo ensopado. Quem não teve já um dia assim? Quase todo mundo. Ou que chegasse perto. E ai, o que a gente vai dizer, poxa, será que hoje o mal está reinando em minha vida? Não. Só foi mais um dia difícil nas nossas vidas. Agora imagine um dia que o sol brilha, que você consegue dar, fazer todas as coisas corretamente. Mas ai, você é desonesto, você peca, você quebra os mandamentos do Senhor. Será que no final desse dia você pode dizer que foi o seu dia? Certamente não. Porque embora as coisas aos seus olhos tenham dado certo, você quebrou a lei do Senhor e desagradou a vontade dele. Então, não é porque as coisas dão certo e errado, que existe sorte ou azar. O que nós queremos? Deus está governando todas as coisas. Ele é soberano. Quando o dia é um dia mau, ele ainda continua sendo bom. Quando o dia é um dia perfeito, eu devo glorificá-lo da mesma forma que o dia mau. Eu não faço nenhuma superstição, eu não creio que o acaso determinou, que foi porque eu vi um gato preto ou passei por debaixo de uma escada, que as coisas aconteceram. O chinelo virado. Virado. São tantas coisas. É triste. Oi, pastor. Eu falei, são tantas coisas que a gente cresce ouvindo, né? E a gente escuta com uma naturalidade. E muitas vezes, aquele comentáriozinho até no meio cristão, muitas vezes, né? De uma forma espontânea e natural. E que alegam-se ser a parte cultural, né? Daquela região, daquele determinado local. Mas é muito bom a gente esclarecer isso, né? A gente falar sobre isso. Ter essa oportunidade, ainda mais com a internet, né? Que alcança tantas vidas. E a gente tentar, de uma vez por todas, tirar isso da nossa mente. Nos libertar, né? Dessas... Dessas... Pois é, assim... A gente vive em um país que é místico por natureza. Então, imagine, você cresce nessa cultura. E aí você tem medo de derramar sal. Você tem medo de, sei lá, deixar, como você falou, o chinelo virado. Você tem medo da sexta-feira 13. Isso não é bíblico. Isso não é procedimento de um cristão. Deus, ele não deixa essas coisas governarem o mundo. Não existe sorte. E tampouco existe azar. Sabe? Você não precisa olhar seu horóscopo para sair de casa. O que você precisa para desfrutar de uma vida que glorifica a Deus e que, por glorificar a Deus, é feliz, é crer na Bíblia. Se você tem a Bíblia como seu livro de consulta, você vence essas mistificações da nossa sociedade. Exatamente. Ai, que lindo ouvir isso. E aí nós meio que respondemos, né, já aqui na nossa conversa. Acho que nós já falamos, né, sobre as superstições, né? Nós acabamos falando de sorte e azar, mas também falamos um pouco das superstições, né? Como podemos explicar o que é uma superstição? Eu acho que para ficar bem claro. E alguns exemplos. Nós acabamos falando aqui um pouquinho, né? Mas eu acho que o porquê da superstição, né? Por que que ainda existe isso, assim, é tão forte, pastor? Forte, pastor. Olha, o ser humano, pós-queda, ele sempre... Ou seja, deixando ainda mais simples. Depois que o Adão pecou, o ser humano quer ter o controle do mundo. Acreditar em superstição, acreditar em que você pode influenciar o seu destino, no sentido de que você determina as coisas, essa é uma característica da queda, do que aconteceu no Éden. O homem ainda pensa, eu posso fazer isso e posso controlar todas as coisas. É ilusão, sabe? Não é uma chinela virada que vai trazer uma tristeza para você. Não é, sei lá, colocar uma folhinha de arruda na cabeça que vai trazer sorte, sabe? As coisas não são guiadas desse jeito. Quando nós nos deixamos guiar por sorte e por azar, nós sofremos porque não estamos usufruindo da maravilhosa doutrina que nos ensina que há um Deus soberano, justo e bom, governando todas as coisas. Não há qualquer motivo para que você venha fazer mini-bruxarias para governar o seu humor e os acontecimentos da sua vida. O que você precisa mesmo é conhecer o Deus que reina. É verdade. E aí eu tenho uma perguntinha aqui também, pastor. Na sua visão, existem versões evangélicas de superstição, né? De superstições, assim? E se por acaso tem, né? O que a superstição mostra o que o cristão tem? Não tem. Tem e muito, infelizmente. Sei lá, você... Antigamente o pessoal colocava o playback para cantar e quando o playback não tocava, dizia que era o diabo, sabe? O diabo está operando lá no som. Já ouvi isso. Bem, não era o diabo, era o CD que estava com falha. Então, assim... Irmãos que colocam o copo d'água ainda em cima da TV, irmãos que compram algum tipo de aparato místico, sabonete, rosa, sabe? A gente só colocou termos cristãos nela. Mas ainda são superstições. Isso revela uma completa insegurança, uma completa falta de fé em quem faz essas coisas, em quem pratica esses atos. Um cristão não deve investir o seu dinheiro para que tenha sorte. Isso não é bíblico, sabe? Na realidade, Isaías, o final do capítulo 8 de Isaías nos fala que em um dado momento a nação de Judá foi procurar magos, foi procurar artes ocultas e isso os levou às trevas. Eu acho que, se não me engano, Isaías 8, versículo 28. Você já pensou? Você foi salvo pela luz do Evangelho. Você foi transformado por Cristo. Que Paulo vai dizer, nele todas as coisas se sustentam. E aí, todas as coisas não têm exceção. Ele governa soberanamente. Cristo reina soberanamente. Ele não precisa da sua ajuda comprando rosa, comprando sabonete, comprando qualquer outra coisa. Ele é um rei soberano que governa com majestade. Ele não precisa de auxílio no seu governo. Que lindo! E, pastor, me fala uma coisa assim. Sabe quando as pessoas fazem... Com o neném, né? Aquela questão de colocar aquela linhazinha molhada, linha vermelha na testa, para parar de soluçar. Isso também seria uma superstição, né? Não há nenhum fato científico comprovado que aquela linha, a bendita linha, vai curar o Solus. Aqui no Nordeste, nós temos muitos costumes dessa forma, sabe? Até frases cristãs. Peça a bênção a seu pai e a sua mãe, senão você não vai ser abençoado. Isso não existe. Não há fato bíblico para dizer que você, pedindo a bênção ao seu pai e à sua mãe, você vai ser abençoado. Não há. Agora, imagine só. O cidadão pede a bênção ao pai e à mãe todos os dias, mas desonra o seu pai diariamente. Ele pensa que vai ser abençoado só para pedir a bênção? Pedir a bênção? É engano. É engano. O que vai acontecer é que o quarto, o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, senão você vai ter os seus dias na terra encurtado, é esse mandamento que ele está quebrando. Então, muito mais do que honrar tradições que não têm comprovação científica, que não têm base bíblica. O cristão deve conhecer a palavra de Deus e honrar os mandamentos de Deus. Tá. E aí, se ele faz por hábitos e costumes, às vezes sem perceber, que eu acho que até esse pediam bênção ao pai e mãe, muitos fazem isso, às vezes como uma forma apenas de respeito, e talvez não conhecem até o porquê ou não sabem porquê que isso ainda continua até os dias de hoje, né? Faz no automático, porque simplesmente aprendeu, né? Seria visto como um pecado, assim, da pessoa continuar com esses tipos de atitudes, mesmo, às vezes, não sabendo, não tendo um esclarecimento, ou depois que ele saiba? Ele saiba. Olha, eu falei até na questão da bênção do pai e da mãe, só pra deixar claro. Quando você faz isso em uma perspectiva mística, achando que aquilo determinará o seu futuro, isso é errado. Tá. Isso é errado. Quando, no entanto, você faz isso por respeito e considera fazer isso um ato de respeitar o seu pai e de honrá-lo, isso eu não vejo problema. O problema, como qualquer ídolo que nós criamos de nosso coração, é quando tornamos coisas boas em pecados. Entendeu? Entendi. Então, esse é o perigo. Entendi. Um cristão que vive um ato místico, ele, tirando essa situação do pai e da mãe, ele deve procurar conhecer a Bíblia. Ela vai libertá-lo dessas práticas errôneas. Perfeito. É o nosso manual de sobrevivência nesse mundo, né? A Bíblia, ela nos orienta ali, a voz de Deus, a palavra de Deus falando com a gente, nos ensinando, né? Não tem como não ir tratando mesmo, né? Essas questões. E aí, eu venho àquela outra pergunta. Às vezes, se atribui a culpa de algo bom ou ruim que acontece na vida de determinada pessoa, como uma sorte ou um azar, mas será que isso é verdade ou é uma reação das nossas atitudes? Poderia comentar um pouco sobre esse assunto? Para a gente... Veja só. Imagine uma pessoa que fumou por mais de 30 anos. E é aí, infelizmente, ela é diagnosticada com câncer no pulmão. foi azar de forma alguma. Ela foi alertada. Muito mais hoje, na época que vivemos, ela foi alertada. Fumar faz mal à saúde. Então, não foi um azar. Foi uma consequência dos seus atos. A Bíblia vai falar, tudo aquilo que o homem plantar, ele irá colher, nesta vida, ou na porvir. Então, nós não devemos pensar que nossos atos não têm consequência. Se você exagerar no doce, pode pegar uma diabetes. E não vai ser azar. Vai ser consequência dos seus atos. Exemplo. O cidadão não estuda o ano inteiro. E quer tirar uma nota alta no Enem. Ele pode fazer todas as mandingas do mundo. não vai descer um anjo na prova e vai dizer que a resposta é a letra B. Então, ao invés de buscarmos desculpa na sorte ou no azar para as coisas que acontecem em nossa vida, nós devemos sondar a nossa vida com sabedoria à luz da palavra de Deus. Ver as nossas ações. E ver como essas ações, por vezes, determinam, não. Os fatos tristes e também os fatos felizes que temos em nossa vida. Aqui entra aquela questão, nós temos hoje a lei, que nem um exemplo que podemos dar é a questão até do dirigir. Você bebe um pouquinho ali com alguém, está bebendo, e aí você vai dirigir e aí acontece um acidente. E você pensa, poxa, mas eu já dirigi tantas vezes, mesmo depois de beber o que aconteceu, que falta de sorte a minha, justo hoje, a gente sempre coloca no justo hoje, a gente está anos, às vezes, com práticas erróneas, e aí no dia em que acontece uma correção de que vem a situação, vem à tona, a gente fala, mas justo hoje, a gente sempre, o ser humano sempre quer, às vezes, um tempo a mais, dá essa sensação de poder continuar praticando aquilo sem ter consequências. Sabe Adão lá no jardim, quando ele, depois que Deus vai ao encontro dele e pergunta, o que foi que você fez? Ele diz, olha, foi a mulher que você me deu. Esse justo hoje, é essa justificativa modificada. Só hoje, mas por quê? Que azar! foi uma inconsequência, foi só uma vez. Não, querido, você tem que ver que as suas ações, os seus pecados, colocam você na berlinda e você será cobrado se ferir a sociedade pelas autoridades e lembre-se, você será cobrado por uma autoridade maior, Deus. Então, não justifique o seu pecado com sorte ou azar. É melhor confessar o pecado e encontrar a graça. Exatamente. E, pastor, qual que é a diferença entre um evangélico apegado a essas crenças e um descrente que ele é preso a outras superstições para tentar, de qualquer forma, conseguir uma sorte para si mesmo? Nenhuma. Mas nem o mim. Desculpe, nem o mim. Tem que ser direto nessa situação. Veja só, um crente que vive nessa prisão da superstição e a palavra, embora seja pesada e triste, é essa, essa prisão de viver subjugado a sorte ou azar e fazer todo o possível que pensa estar em suas mãos para que consiga alguma coisa. E um descrente que não conhece a Deus, não há nenhuma diferença entre os dois. Na realidade, há um peso maior para o crente. você sabe, há quem muito é dado, muito será cobrado. Imagine, o ímpio não tem conhecimento de Deus e pratica essas coisas. O crente desfruta do pacto com o Senhor. se ele pratica essas coisas desfrutando do pacto, ele será ainda mais cobrado. Então, não adianta deixar, por exemplo, a Bíblia, usar a Bíblia como instrumento de superstição, deixando ela aberta em casa, pensando que isso vai afugentar os maus espíritos. Ao invés de deixar a Bíblia aberta em casa, parada e levando poeira, leia a Bíblia. E aí você vai compreender que isso, que você tem tanto medo, esses receios que, por vezes, maltratam o teu coração. Eles não dominam a história. Deus é soberano. É uma frase tão comum no meu reformado que qualquer cristão presbiteriano sabe dizer, mas a gente tem que falar a frase, crer na frase e viver debaixo da frase. Deus é soberano. Amém. Pastor, nós temos algumas pessoas que estão interagindo aqui com a gente, aliás, nós temos várias pessoas que estão participando hoje com a gente. E aí veio um comentário do Elionai Costa. Ele falou assim, seria interessante elucidar um pouco dos episódios que falam em sorte no Antigo Testamento nos métodos usados pelos sacerdotes para obter a direção de Deus. Aí ele até usou o exemplo do do Urin Tumim, né? Temos mais alguns outros que nós poderíamos citar ou falar disso também? Alguma passagem? Alguma passagem? A ideia de lançar a sorte no Antigo Testamento, a gente deve pensar bem nisso. Primeiro, era um mandamento de Deus, o sacerdote deveria consultar o Urin Tumim para descobrir a vontade do Senhor. Era na aliança mosaica, na aliança da lei e o Urin Tumim não era determinado pelo acaso, como se crê em sorte e em azar. Quem determinava ali era o Senhor. Eles consultavam o Senhor. uma coisa eu à época conhecer o mandamento do Senhor que deixava claro que o sacerdote poderia consultar o Urin Tumim e viver debaixo disso à época e outra coisa é hoje com toda a revelação bíblica com toda a revelação de Deus deixada para nós eu pensar que o mundo é governado pelo acaso. nós não precisamos mais de Urin e Tumim nós temos a plena e completa revelação em Cristo é muito melhor e acima de Urin e Tumim hoje está a revelação completa da palavra de Deus então era outra época com outras era outra parte da aliança mas que quando ela é revelada completamente em Cristo ela perde muito claro bem é isso ficou bem fácil assim e aí nós vamos agora entrar numa outra questão falamos de sorte falamos de azar não existe gente esqueça isso superstições e com relação a jogos de azar alguns cristãos tem este costume apesar da Bíblia não condenar explicitamente esta prática existem alguns princípios que nós nos orientem sobre isso acho que quando a gente vê tem algumas coisinhas que falam sobre mas você poderia nos esclarecer melhor sobre estes princípios com relação aos jogos de azar porque nem tudo na Bíblia está escrito com todas assim isso aqui que você está querendo saber não tem mas ela deixa claro muitas questões né pastor assim ela deixa o caminho não é verdade embora ela não deixe explícito ela deixa nós aprendemos por inferência o que ela ela deseja para nós veja só o cristão que investe o seu dinheiro constantemente em um jogo de sorte ou azar veja só ele está no mínimo agindo com falta de sabedoria o seu dinheiro não foi o dinheiro que você recebe né e aí a gente amanhã dizer o meu dinheiro quando na verdade Tiago vai dizer que toda boa dádiva todo dom perfeito descem lá do alto do pai das nuvens em quem não há mudança nem sombra nem sombra do que você recebe de bom vem de Deus então não diga seu dinheiro diga o dinheiro que Deus tem te dado ele não foi dado a você para que você o investisse da forma errada gastando constantemente ele em um jogo que não não demonstra não evidencia a sabedoria a bíblica sabe isso revela também pessoas que vivem jogando um vício e qualquer vício qualquer coisa que esteja tão intimamente em nosso ser que nós não podemos viver sem ela é ídolo e idolatria é pecado então você gasta o seu dinheiro errado você pode ser preso a idolatria você tem ideais que não são bíblicos quando joga dinheiro fácil dinheiro fácil não é não é algo que nós vemos na palavra do senhor ao contrário o que nós aprendemos é que trabalhar para ter o nosso sustento então o cidadão que quer ganhar dinheiro fácil ele está indo de encontro a princípios estabelecidos na palavra de Deus e dinheiro fácil como vai dizer lá em provérbios vai fácil dinheiro fácil traz ganância dinheiro fácil traz preguiça veja só a enormidade de problemas que você traz ou que você procura com um simples um simples bilhetinho da sorte exatamente é que o importante é a gente está entender muito mais do que só ação é só um jogo como o senhor mesmo disse só um simples joguinho da sorte mas a gente entender o que está por trás de tudo isso o que nos movimenta o que trabalha no coração aonde isso pode nos levar e é isso que acho que a gente precisa compreender cada vez mais não só nisso mas em tudo assim eu aconselharia o irmão que joga constantemente e aí aproveitando a sua fala Thaís que ele sondasse o seu coração qual é o motivo pra que eu quero ganhar tanto dinheiro é só pra ser rico aí eu vou citar no capítulo primeiro vai dizer olha a riqueza se vai com o tempo Tiago vai dizer que ela é uma ela é uma rosa bonita pela manhã mas que ao final da tarde ela vai a sua vida é curta demais pra que você invista tanto tempo em jogos de azar e gaste seu dinheiro em coisas tão fúteis faça o seguinte invista seu dinheiro no que vale a pena invista seu dinheiro na obra missionária você vai trazer benefícios só pra só pra você mesmo ao investir em missões você está investindo na obra de Deus pra que pessoas conheçam o Cristo que salvou você ai que lindo o ele 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 escreveu aqui também eu tô eu já tô lendo todos os comentários dele né ele escreveu o grande problema não é um investimento só de dinheiro mas é um investimento do coração né eu achei muito pontual é verdade João Calvino vai dizer que nosso coração é a fábrica de ídolos e você não precisa aumentar a produção dessa fábrica se viciando em jogos de azar então diminua combate os ídolos do seu coração e eu acho que nós realmente tanto na questão dos jogos de azar quanto na questão da sorte ou acreditarmos em sorte ou em azar nós devemos sempre procurar através da palavra de Deus sondar o nosso coração muito bom o Cristian o Cristian deve se lembrar desculpa que Deus julgará as intenções as intenções de um coração e isso é de arrepiar a alma é de se preocupar muito 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 mesmo é a Wanda Almeida ela escreveu assim Deus é soberano e supra as minhas necessidades então pra que eu vou praticar jogos de azar se Deus sabe do que eu preciso né do que do que é necessário pra eu viver por que que eu vou ficar buscando outros recursos né se se Deus vai prover se o próprio Cristo falou que a nossa preocupação não deve ser quanto ao que comer ao que beber e ao que vestir por que investir tanto tempo em jogos de azar preocupe-se com o reino há um mundo sedento por Deus e o reino de Deus deve ser expandido ele deixou essa tarefa para nós para a igreja portanto eu repito invista o seu seu o dinheiro que Deus te dá na obra missionária exatamente eu estava lendo um trechinho de um livro hoje e ele falou uma coisa muito impressionante ela é óbvia uma frase bem óbvia mas parece que a gente às vezes precisa escutar para que aquilo vai trabalhando né essa transformação essa mudança no nosso coração que fala assim que pra gente a gente aprende a gente ama as coisas ama as pessoas conforme a gente conhece ela aí ele citou exemplo do casamento a gente casa com o nosso marido já amando mas quando você convive e começa a conhecer um cuidar do outro você saber o que ele gosta de comer e você prepara ou ele saber aquilo que você não gosta e ele evita um cuidando do outro porque conhece esse amor ele vai aumentando e você vê tantas histórias de anos de casamento né e ainda sente aquele amor para aquela pessoa e assim é o nosso relacionamento com Deus quando a gente busca conhecer a Deus quando a gente conhece verdadeiramente a Deus lendo buscando nas escrituras praticando aquilo que ele pede para que a gente faça né e buscando por intermédio ou de literatura ou da palavra né no culto o amor por ele também da gente né vai aumentando então as nossas dependências nosso entendimento da nossa relação com Deus também ela vai fortalecendo ela vai crescendo né imagine imagine só você imagine uma gota como certa vez um professor quando eu fazia seminário me falou imagine uma gota do oceano isso é tudo o que você tem para conhecer sobre Deus nesta vida na eternidade você terá um oceano inteiro você nunca deixará de conhecê-lo e por que nós trocamos o conhecimento de Deus desse Deus grandioso poderoso por coisas tão fúteis banais que dominam nosso coração dia a dia a nossa oração deve ser um combate contínuo a esses ídolos a essa idolatria perversa de querer estar no controle de nossas vidas nós temos um Deus ilimitado soberano santo para conhecer aqui desfrutá-lo agora e perfeitamente desfrutaremos dele no futuro amém que lindo e pra gente então assim já estamos chegando próximo ao fim né o final do nosso programa e nós aqui né foi acho que respondido várias questões é que eu acho que agora não ficou nenhuma dúvida eu acredito então se você assistiu o programa você que está nos assistindo comenta aqui ficou claro ficou bom conseguiu compreender deixa aqui seu comentário porque aí a gente né se for a gente reforça mas depois que a gente entende tudo isso quais formas práticas nós podemos adotar no nosso dia a dia pra não depender de nada disso assim ficou muito claro pastor ficou muito claro mas o que nós podemos fazer no nosso dia a dia pra gente se libertar dessas amarras desses pensamentos ruins dessas crenças que não tem nada a ver com o nosso cristianismo nada a ver com o nosso ensino né olha a receita para combater isso ela é simples tenha uma vida de contínua busca em conhecer a Deus através de a sua palavra e orar diariamente ao senhor nós não podemos abandonar a velha escola bíblia e oração vida devocional mas não uma vida devocional superficial sabe existem pessoas que leem aqueles devocionais pequenos e acham que aquilo já é suficiente para o dia não meu amigo não minha não minha irmã não meu irmão você deve ter aquilo deve ser a porta de entrada da sua alimentação espiritual diária você deve cavar mais fundo ter uma vida devocional que seja cada vez mais abalizada no conhecimento das doutrinas da graça das doutrinas bíblicas como vai nos dizer o apóstolo Paulo na carta aos Efésios é quando desfrutamos de um conhecimento que as falsas doutrinas elas não nos levam elas não não nós não somos levados pelos ventos das falsas doutrinas muito bom pastor é teve teve uma perguntinha aqui mas eu acho que o tempo também já está muito em cima mas perguntou assim eu não estou ouvindo pastor o senhor está me ouvindo não está me ouvindo oi será que é algum não está me ouvindo nós eu acho que vamos ver se volta deve ser alguma questão técnica também mas é como nós estávamos falando também como o pastor fez o fechamento e você que acompanhou a nossa programação desde o início voltou a me ouvir pastor não ai que você que está nos ouvindo você que está nos ouvindo né e participou desde o início acho que ficou muito claro é nós devemos buscar a Deus é acima de todas as coisas tornar uma prática a leitura a oração e fazer isso como o nosso devocional fazer isso de todo coração de todo amor mesmo não fazer por porque se eu não li a Bíblia hoje se eu não orei hoje isso aconteceu comigo porque eu não busquei a Deus estou orando pouco quantos comentários quantas pessoas a gente ouve falando isso sim ainda é pouco tudo que nós fazemos para Deus mas não deixar que essas coisas invadam nosso coração ou fazê-lo por questões de medo ou receio ou uma troca com o Senhor mas devemos fazê-lo por amor por intimidade por conhecer a Deus verdadeiramente eu acredito que nós não vamos conseguir então acho que retornar para falar com o pastor mas eu agradeço muito a participação dele você que está nos assistindo que entrou agora nós falamos hoje sobre sorte e azar existem e quem falou com a gente sobre esse assunto foi o pastor Antônio Costa e nós usamos como material como método para estudo também esse livro do Augustus Nicodemus que fala sobre o cristianismo descomplicado então se você quiser adquirir o material esse livro ele é muito bom ele muitos temas que estão abordados neles vamos trazer aqui no programa também porque a gente entende que são temas que a gente pode falar sempre sobre eles e vai sempre trabalhar muito na nossa vida no nosso dia a dia por questões tão comuns que as vezes a gente faz sem saber muitas vezes e a ideia é que a gente aprender eu aprendo sempre com os nossos convidados e eu acredito que você também então fiquem todos com Deus lembrando que o nosso programa se encerra agora mas a programação continua nós temos os reprises que vão estar te acompanhando então você tem uma programação completa aqui na nossa TV então é só ficar ligadinho aí e hoje à noite tem conexão com Deus com o nosso reverendo Hernandes Dias Lopes o tema o que fazer quando os fundamentos estão sendo destruídos o texto vai ser Salmos 11 de 1 a 7 então não deixe de ficar de fora não deixe de participar se você quiser vir presencialmente é só fazer inscrição no site ippinheiros.org.br barra cultos se quiser vir participar de forma presencial e vindo aqui com máscara respeitar todas as normas para que os cultos possam continuar acontecendo e abençoando a sua vida mas se não puder vir não tem problema é só você continuar no nosso canal que às 20 horas você recebe a começa o culto você recebe a palavra então um forte abraço para você que está nos assistindo fique com Deus e até amanhã se Deus quiser a partir das 10 horas com manhã em PP com Lídia Dickel e Pedro Cera tchau 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 Legenda Adriana Zanotto